O cara decide roubar e sair correndo, mas o que ele não espera é que ele vai encontrar no meio do caminho ninja que sabe fazer um chute que eu vou te ensinar hoje. Fala guerreiro ninja, eu sou o Stoscauso e o chute de hoje é o Shiro Mawashi Kakato Gere. Nossa senhora, mas que nome gigantesco. O Shiro é por trás, Mawashi meio círculo, Kakato, Calcanhar, Gere, Chute. O Shiro Mawashi Kakato Gere é aquele chute giratório que você já viu em vários filmes. Eu vou colocar um vídeo aqui pra você dar uma olhada nesse ninja que pegou o ladrão desprevenido e depois vou falar um pouquinho sobre essa técnica e te ensinar como é que faz. Bom, você viu aí que ele faz um Shiro Mawashi Kakato de surpresa, onde o cara tá vindo correndo, o cara não espera e ele acerta o queixo do oponente. O oponente cai no chão e aí, claro, depois a polícia chegou, o segurança, sei lá quem, e prendeu aquele cara e esse cara terminou como um herói. Claro, ele foi oportunista, não é um chute tão simples assim de fazer, ele não faz com a técnica perfeita, mas eu sempre deixo claro pra você de que não existe técnica perfeita e sim a técnica que funciona. Ele executou de forma mais solta, de uma forma não tão clássica, só que acertou, então a técnica acaba que termina perfeita. Agora, a movimentação dele não foi assim tão perfeita. Como é que ele fez? Ele executou abaixando o corpo. Então, vamos imaginar de que você aí da câmera tá vindo na direção, ele tá aqui, ele vê o oponente vindo correndo, o ladrão tá vindo correndo, ele abaixa o corpo dele totalmente pra poder subir a perna e aí ele faz pau. Vai de encontro, o cara bate de encontro com o pé dele. Mas essa técnica do jeito certo, né, se você estivesse enfrentando alguém, não é assim que ela funciona. Você não vai ficar de costas pro seu oponente, espera ele vir correndo e aí bate nele, né, não é assim que vai ser, tá? Vai ser de um modo um pouco diferente. Então, eu vou te ensinar primeiro, pensando que você não está com o seu alongamento em dia, a sua flexibilidade não está em dia. Então, você vai fazer primeiro na região chudã, na região do peito. Você vai virar, você tá aqui ó, lutando. Você vai virar de costas e simplesmente fazer uma espécie de um gancho, tá? Só isso. Devagar. Você bate e volta pro lugar. Devagar no começo. Virou de costas e bate como se fosse um gancho ali com o calcanhar. Faz isso umas 10 de cada lado. Se você não está com o alongamento em dia, não tenta subir, porque você vai se machucar, vai causar lesão, tá? O que você precisa primeiro aprender é isso aqui. Bater dessa forma. Qual é o maior segredo dessa técnica? Ela não é um giro completo. Você não vai fazer aqui ó. Não. O que você vai fazer é bater com o calcanhar. Então, você vira de costas e aí você faz o gancho. Vira de costas e aí você faz o gancho pra bater no queixo do oponente. E aí no final a técnica vai ficar dessa forma, tá? Você tá aqui, virei de costas e bate lá no queixo do oponente. A técnica é relativamente complicada de acertar o oponente, mas se pegar de surpresa vai funcionar como você viu que funcionou nesse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou da ação desse ninja do shopping. Nippo!